Bom dia, Dona Isabel. Te vejo mais tarde. Que surpresa, senhora, aqui. Eu vim falar com você. À suas ordens, dona. Exijo que se afaste da minha filha. Eu não entendi. Me entendeu perfeitamente. Não sei o que pretende, mas proíbo que volte a tocar na minha filha. Eu respeito muito a Dona Ivana, e a senhora também. Duvido muito que saiba o que significa a palavra respeito. Eu sei tanto quanto a senhora sabe ser uma boa mãe. Você é desprezível. Então a senhora deu uma bufetada no palhaço do Rodrigo? Foi, Benita. Não pude me controlar depois do que ele me disse. Fez muito bem de colocar o safado no lugar dele. Benita, eu sei que a Ivana não é nenhuma santa, mas de verdade, acha que ela seria capaz de chegar a tanto? E ainda mais com um homem grosseiro como o Rodrigo Gavilã? Ai, Dona Isabel, eu não sei. Me dá sua opinião. Eu me nego a aceitar que minha filha seja uma perdida. Não, por favor, não pense nisso. Como não? Como não? Minha filha escapou das minhas mãos, Benita. Me escapou das mãos. E por mais que eu tente, eu não encontro uma forma de recuperá-la. Dona Isabel, pelo amor de Deus, não se atormente mais. Às vezes eu penso que depois que envio veio, devia ter casado outra vez. Assim teria podido impor à minha filha a imagem e o respeito de um pai. Ah, quantos erros eu já cometi nessa vida, Benita. Quantos? Por que não vai um pouco à igreja? Falar com Deus conforta a gente. É, pode ser que tenha razão. Nos vemos mais tarde. Sim, senhora.